A paz de Deus aí a todos. Pessoal, criei um risco finalmente. Vocês pediram tanto aí uma pintura ampla, só uma pintura natalina. Gente, eu não gosto particularmente, cada um tem o seu gosto, de fazer ela só para o Natal, tipo vela, sino, essas coisas, tá bom? Então, o que é que eu faço? Eu faço uma pintura que ela serve tanto para o Natal, quanto para o Natal, né? Quando terminar o Natal, dá para você usar. Então, o que foi que eu fiz? Fiz aqui umas, que dá para você fazer, tipo, aquelas flores de Natal. Também dá para você utilizar como o quê? Como folhas, tá? Você aí escolhe. Fiz umas frutinhas vermelhas e fiz esse laço, que dá para você usar no Natal e quando terminar o Natal, né, gente? Ó, não ficou aquilo totalmente natalino. Já vai curtindo, comentando se você gostou, gostaram, gente? E vai aí compartilhando, tá bom? Compartilha aí para o pessoal também assistir essa belezura. Vamos lá. Ó, deixa eu botar aqui, organizar aqui para a gente começar a nossa aula com ajuda sempre de Deus, né, gente? Gostaram? O risco eu vou deixar para vocês, tá bom? O risco eu vou deixar aí para vocês. Não, gente, é não, grupo não. É aqui na página gratuita, né? Toda noite, às 20 horas, está tendo uma aula aqui, tá bom? E também no meu canal. Se você perdeu a aula, corre lá no canal Pintando com Alegria. Se inscreve lá que vai estar lá essa belezura. Ó, vamos lá. Primeira coisa, eu vou pegar o pituar, como de costume. Vou pegar aqui um verdinho, gente, já que eu não vou fazer folhinhas. Eu vou deixar para vocês o risco, tá bom? Verde... Verde e folha. Verde e folha. Ó, ficou um risco, né, gente? Meio termo é de Natal e ao mesmo tempo ele não é, ó. Venho aqui, ó. Tá fazendo aqui leve, esfumado com verde e folha. Obrigado, gente. Acabei de criar, tá, gente? Estava ali riscando, já risquei direto no pano. Criei essa belezura. Eu vou deixar para vocês esse risco aí gratuito. E também vou deixar no meu Instagram, tá, gente? Quem ainda não segue no meu Instagram, é pintando... Tudo o meu é pintando com alegria, tá bom? Amém, irmãos? Ó, e vamos lá. Vem aqui. Faça aquele esfumado verdinho, gente. Gente, quem tem aí cola glitter, glitter, pode ir tirando de dentro da gaveta, que agora é a época de usar, tá bom? Agora é a época de usar os glitter, as colas dimensional. Eu, particularmente, não gosto muito. Mas o pessoal que gosta aí, né, agora é a época de usar. Eu não tenho nenhum aqui, essa semana... Eu só vou trocar gesso agora, gente. Dia 15. Aí eu vou comprar uns glitter pra gente usar aqui, tá? Uns dimensional, umas cola puff, tinta puff, pra gente usar aqui. Tô bem, gente, tô bem, tá? Essa semana foi melhor, gente? Eu acho que é uma semana dói, uma semana dói menos. A semana passada eu fiquei muito aperreado. Já essa semana, eu troquei o gesso ontem, e até agora não veio aquelas dores tão intensas, né? Doer, gente. Como eu tô com a perna... As duas pernas engessadas, dói todo dia, né? Isso aí é fato. Mas aí... Graças a Deus, essa semana tá maneirando mais, tá? Mais tranquilo. Olha aí, gente. Fiz o esfumado com o verde. Tá? O risco é gratuito para vocês, tá bom? Vou deixar para vocês. E aí, gente, eu olho... A gente, quando vê logo aqui, já quer ir direto com sede ao pote, né? Já quer ir direto ao pote, aqui pintar o laço. Mas o laço, gente, é o que tá por baixo? Tem alguma coisa por baixo do laço? Tem as folhas, né? Tá por baixo do laço. E por baixo da... Gente, é isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o lápis 6B. O meu lápis 6B. Nossa, eu... Ó, vou mostrar com esse mesmo. O meu lápis 6B ficou ali. Ó, e isso aqui, ó, tá por baixo do laço, ó. Então, vai sombra, né? Ó, aqui, ó. Tá? E por baixo das folhas, ainda tem as frutas. Então, primeiro as frutinhas. Como é que pinta para você essas frutinhas, gente? Vou ensinar vocês a pintarem essas frutinhas em dois minutinhos. Pega aí vermelho tomate ou vermelho escarlate. Obrigado aí, pessoal, que tá compartilhando. Isso ajuda muito, né, gente? Não custa nada também a gente compartilhar a live do próximo, né? Nos ajuda bastante, gente. Às vezes, um simples gesto, né? E ajuda tanto a gente. Ó, preencho elas. Vou preencher todas elas, tá? De vermelho, tomate. Se você não tem um tomate, usa o escarlate. Fácil, fácil, fácil. Gente, começa por aqui, por elas. E já vai dando vida, né, gente? Risco de Natal é bom porque é muita cor. Eles ficam... E esse risco, gente, dá pra você usar depois do Natal. Tá? Não é um risco... Porque Natal é só uma semana, né, gente? Só uma data. Um dia. E aí, eu gosto de fazer o risco que dá pra você usar direto. Tampa aqui o vermelho, gente. E a gente vai pegar uma esquinha do branco e dar um volume, ó. Esquinha do branco. Pincelzinho pequeno. Vamos dar um volume nessas bolinhas, ó. Chega em cada um aqui. E toco uma esquinha do branco. Esquinha do branco, ó. Antes da gente contornar, ó. No vermelho, tá? Esquinha. Só pra ir deixando ela com um pouquinho de volume, gente. Bem pouquinho, ó. Ó. Colocar aqui mais um pouquinho. E aí você circula, ó. Bem simples. Vai circulando. Por quê? Porque você tem que deixar ela no formato que ela é. Tá? Arredondadinhas, ó. Tá vendo? Que ela já vai ficando volumosinhas. Né? Já vai ficando arredondadas. Se a fruta é redonda, gente, você tem que pintar ela redonda. Tá bom? É uma dica aí para vocês. O pessoal aí... Vamos deixar mais de estar compartilhando coisas políticas, né, gente? Vamos compartilhar mais pintura, mais arte, artesanato, né, gente? Vamos compartilhar mais essas belezuras. Política já já acaba e os nossos artesanatos a gente vai estar aqui ralando, né? Né, meninas? Pintando. Ó, vamos lá, pessoal. Aí agora, gente, vamos pegar o vinho. O verde. O verde é o verde e folha. Tá bom? Verdinho e folha. Ó, gente. Vinho. E agora vamos fazer aqui uma sombra. Pontinha do pincel. E vamos aqui, ó. Tá? Fazer aqui uma sombra nelas. Olha lá. Pego aqui o vinho, venho aqui, ó. Embaixo, aonde é a sombra. Igual uva, gente. E venho aqui embaixo das voltinhas. Ó. Tá vendo? E vou varrendo. Um pouquinho do vinho, ó. Eu venho por baixo. Tá vendo? Aonde é a sombra. Tá vendo? Ó. Pouquinho aí do vinho. E eu venho aqui, ó. A sombra, porque tá por baixo, né? Não é contornando bem elas. E aí eu vou varrendo. Chego embaixo de cada uma, gente. Com a esquinha do vinho, ó. Embaixo aqui. Igual uva. E eu venho dando essa varrida, ó. Fazendo a sombra delas. Tá vendo? Igual uvinha. E você dá aquela varridinha limpando essas frutinhas. Limpa o pincel. Limpa o pincel. Vou para as demais, ó. A sombra. Chego aqui, ó. Embaixo aqui das folhas, passa. Embaixo aqui do laço, passa. Porque é sombra. Tá bom? E aí você varre, ó. Dá aquela varridinha. Tá certo? Pra que a tinta fique tudo unido. Mostre a sombra e ao mesmo tempo esconda a sua pincelada. Ó, pontinha de tinta eu venho aqui por baixo das linhas, gente. Por baixo das linhas. Pra dizer que uma tá por baixo da outra. Entenderam? Ó. Tá vendo? Por baixo das linhas. Tá certo? Não é contornando elas. Ó. Vem aqui embaixo das linhas. Do laço. Faço a sombra com o vinho embaixo das linhas. Ó. E dos risquinhos aqui. Igual uva. Igual uva que eu ensinei. Tá bom? Embaixo das linhas. Com um pouquinho. E aí você volta dando uma varridinha. Para a luz. Professor, ainda precisa de luz. Tão pequenininho. Precisa, gente. Precisa sim. O que é que você vai falar? Ah, professor, eu não sei de luz. Gente, se você tiver o rosa pink, faz com o pink. Se não tiver, é o que você faz. Pega a cor base. Qual foi a base? Eu sempre ensino isso, né, gente? Para vocês. Qual a base? Foi a primeira cor que você preencheu. Qual foi vermelho? Vou tocar aqui um pouquinho de vermelho. Uma quantidade. Duas quantidades de branco, gente. Pega aqui um pouquinho do branco. No vermelho aqui. E vou misturar. Vou encontrar um rosa. Uma luz. para ele. Tá bom? Rosa pink. Vermelho e branco forma o pink. Ó. Tá vendo aqui? Aí agora o que é que eu vou pegar? Uma pontinha dessa cor. Venho agora aqui, ó. Organizar minhas belezuras. Minhas frutinhas com carinho, com cuidado, ó. Olha que lindinhas. Tá vendo aí? Se você tem o glitter, você pode passar aqui um glitter dourado, tá? Aí joga para um lado. e para o outro. Como se fosse uma uva, gente, ó. Ó. Para um lado, para o outro. Ó. Tá vendo aí? fica separado o meio dela com a sombra e volta, né? Obrigado, gente. A gente tem que explicar com carinho, né? Não é só tá aplicando aqui as tintas e vocês olhando, né? Tem que ensinar mesmo. Já que é aula para vocês, então vocês têm que aprender em nome de Jesus. Ó, gente. Tá? Só isso. e as nossas belezurinhas. Ó. Vou pegar agora aqui uma isquinha de branco ainda e vou retocar a luz delas, ó. Tá, ó. Igual uva também, né? Isquinha do branco. Pontinho de branco. Terminamos as nossas frutas vermelhas. Tá bom? Vamos agora para o que tá por baixo. Aí você vai subindo. O que tá por baixo agora? Essas belezuras. Essas aí vocês vão amar. Que eu sei que vocês vão adorar. Vamos lá. Pega o pincel. Laranja. Vou com laranja. Não. É laranja. Vamos laranja. Vamos fazer colorido. Laranja ou cenoura. Laranja. Pega o meu laranja. Fase de preencher, ó. Só isso, gente. Olha que fácil. Pode fazer verde, tá? Se você quiser fazer folhinhas, pode fazer com verde bandeira. Fica linda também, tá bom? Mas eu quero fazer como se fosse flores. Eu prometi. Gente, vai comentando o que vocês querem aprender, tá? Que foi pedido dos seguidores. Vocês que pediram. E eu atendi o pedido de vocês, tá bom? Atendi aí o pedido de vocês. Eu não atendo. Não posso atender o de todo mundo, mas eu vejo aí o pessoal tá pedindo. E sempre eu vou, tá? Atendendo, tá? De um por um, a gente vai pintando aí, tirando um pouco da dificuldade de vocês. Tá bom? A página é de vocês. O canal é de vocês. Tá? Ó. Vou fazer logo todas aqui pra gente andar. Ó. Não me preocupo com o contorno, tá, gente? Aí eu não me preocupo agora. Amém, gente? Deus abençoe. Quanta gente aí assistindo a minha aula. Não esquece de compartilhar, tá, pessoal? E nos grupos de pintura. Só em grupos de pintura, gente. Tá bom? Porque às vezes a gente compartilha em outros grupos que não tem nada a ver com pintura, né? E o pessoal acaba achando ruim. Então vocês compartilham nos grupos de pintura pra outros alunos verem. Ó. Aí, laranja. Pode ser o cenoura. Ou verde também. Verde bandeira. Tá certo? Depende se você vai fazer um pano com o bico verde, né, gente? Você tem que combinar também com o bico que você vai fazer. Você pode fazer ela vermelha. Tá certo? Se você vai fazer ela, pode fazer um vermelhão. Eu vou deixar pra vocês, tá bom o risco? Vou deixar pra vocês. Terminou a aula, eu já posto ele aí. Tá certo? Ó. Eu vou dar uma queimada também com o vermelho. Tá certo? Vou dar uma queimadinha com o vermelho, ó. Só uma queimada, gente. Eu chego aqui mais no pé, ó. Vou jogar um pouco do vermelho para dentro. Queimar, gente. Por que queimar? Porque eu não vou pintar, não vou contornar. Eu só tô mesclando. Esse mesclado a gente chama de queimar a tinta, ó. Eu tô queimando aqui com o vermelho, ó. Dando uma queimada. Certo? Ó. Para um lado, para o outro, ó. Passo no meio, aqui no pé um pouquinho, para um lado, para o outro, queimando com o vermelho. Ó. Não me preocupa ainda com o acabamento. Fica assim grotesco. Calma que a gente vai já dar o acabamento. Oi, gente. Tudo bom, pessoal? Tô bem, graças a Deus. Agora sim. Vamos aí já começar com a sombra. Para a sombra. Aí eu vou usar cerâmica, tá bom? Caramelo ou cerâmica. Eu já perdi a tinta. Essa é a verdade. Cadê você, cerâmica? Gente, vocês perdem também aí as tintas de vocês. Eu tava com ela aqui agora. Caramelo. Eu vou com o caramelo, tá, gente? Eu já perdi a outra. Ó. Pego aqui o caramelo. Vou aqui, ó. Embaixo. Linha do meio. E eu vou jogar para um lado e para o outro. Ó. Caramelo. Pode ser o cerâmica, se você quiser mais definido. Para um lado e para o outro. É bom que o caramelo aproveita aqui o vermelho e ele fica mais forte. Ó. Aí eu já vou definindo, ó. Tipo abrindo, tipo uma folhinha. Tá bom? Você vai tipo uma folha, gente. Ó. No pezinho dela aqui. Separando uma da outra. Tá? Linha do meio e para um lado. Puxa para o outro. Tinta caramelo, ó. Para um lado. Aqui embaixo. Linha do meio. Um lado. Puxa para o outro. Ó. Separa aqui do laço, né? Fazendo a sombra. Linha do meio. Para um lado. E para o outro. Olha que vivo. Ela fica, né, gente? Agora, gente. Se você quiser... Vamos fazer a sombra, a luz do laranja. Tá bom? Vamos fazer aqui. Porque eu creio que ajude vocês aí que não sabem fazer luz. Deixa eu ver aqui na minha tampa se tem um espaço. Para a gente fazer essa tinta. Só um segundo, gente. Estou tirando aqui essa... Porque eu não lavei essa tampinha. Ela fica muito tinta uma em cima da outra. Ó. Pego aqui. E você pode fazer o mesmo, pessoal. A cor que você preencheu, que foi o vermelho. Coloca aqui, ó. Vou colocar mais um pouco. Ó. Vem laranja. E aí você coloca duas quantidades do branco. Tá? Duas. Quantidade dessa. Ó. Um. Olha lá. Coloca outra. Aí você mexe. Vê se já tá... Coloca um pinguinho de água. Sempre eu boto um pinguinho de água para a tinta ficar mais molinha. Porque quando você mistura duas cores, elas ficam duras mesmo. E você vai ver se já ficou aí uma cor que dá para ser a luz. Olha lá, ó. Tá vendo? Com o próprio... Deixa eu pegar esse branco aqui. Com o próprio laranja, ó. Ele vai virar essa cor aqui. Salmão. Tá vendo? Já tá quase o salmão. Se quiser colocar mais um pouquinho de branco, dá para colocar aí mais um pouquinho de branco. Deixa eu colocar aqui mais um pouquinho. Tá vendo? Mais um pouquinho. Mistura bem. Tá vendo? Você faz aí a sua própria luz. Vamos lá, gente. Fica a mesma coisa. Tinta na ponta do pincel. Gente, quase que eu não faço live hoje, que faltou energia aqui. E puxo. Igual folhinha mesmo. Tá vendo, gente? Igual uma folha. Se você quiser fazer ela cor de folha, você pode fazer também. Tá certo? E eu vou pegar aqui um pouquinho com ela mesmo. Linha do meio. Tá? Tipo folhinha, folhinha. Só que como é para aquelas flores de Natal, a gente acaba... fazendo com cores. Pode fazer vermelha. Ou você pode fazer verde bandeira. Ó. Olha que lindo. Entenderam? Agora, por que eu botei o fundo verde? Porque o fundo é frio. E aqui é muita informação quente. Muitas cores quentes. Ó. Puxando. É só puxando, gente. Pouquei aqui no salmão. Jogando para dentro. Coisa de folhinha. Coisa de iniciante mesmo. Ó. Puxando. 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 Linha do meio. Olha aí. Gostaram? Viu como é simples, né, gente? A mesma coisa de uma folhinha. E agora, gente, como... Olha bem. Tudo a gente tem que ter noção. Na pintura e em tudo, né? A gente já está vendo muita coisa quente. Por isso que eu já botei um fundo frio. Para dar aquela acalmada. Então, agora, o que é que eu vou fazer? O laço, eu vou esfriar ele um pouquinho. Porque aqui já tem vermelho, já tem laranja. Aqui eu vou fazer violeta. Tá? Vamos fazer ele um pouquinho frio. Pego aqui, ó. Violeta. Violeta, cobalto. Violeta, cobalto. Vamos pintar logo um lado dele. Ah, passar logo nele todo, né, gente? Que a gente já vem sombreando logo todo. Só preencher. Normal. Preenche. Preencher, tá? Preencher aqui essa perna. Preencher. Ó, só preenchendo. O laço é super fácil, gente. Pintura bem facinho, ó. Preencho aqui. Base, né? Cor base, a gente vai vir daqui a pouco com a sombra. Pode ser vermelho. Eu não coloquei vermelho, porque eu já tinha feito as frutinhas vermelhas. Pode ser também outras cores, tá bom? Amarelo. Pode ser... É... Folha mesmo. Pode fazer folhagem. Vai ficar bonita a folhagem, porque tem aqui o vermelho. Tá? Tem o laço. Então, folhagem também vai ficar bonito com verde bandeira, né? Que é um verde para o Natal. Depende aí a cor que você quiser. Vai ficar bonito. Rosa. Então, você pode... No Natal, a gente pode, gente, usar bastante cores, tá? Pode usar cola glitter, pode usar glitter. Pode usar tinta dimensional. É a época que a gente tira as tintas do armário. Ó. Preencho. Faça a observação do que está por baixo. E vou sombrear. Para fazer essa sombra, eu vou usar o violeta normal, que é mais forte. Tá certo? Então, sempre é isso, gente. A sombra vai na parte que você quer provocar profundidade ou na parte que está por baixo. Ó. Pego aqui o violeta. Venho aqui na boca, né? Para causar profundidade aqui da boca. Deixa eu limpar aqui o pincel. Por dentro. Ó. Causa aqui a profundidade. Ó. Tá vendo? Vai ficando profundo. E eu vou dando aquela varrida. Venho aqui por dentro, ó. Na outra boca, ó. Causando profundidade do laço. Ó. Tá vendo? Então, eu já sei por quê. Porque o que eu quero... Ó. A bolinha está por cima do laço. Então, eu venho aqui no pé dela, ó. Pego aqui no pé e jogo aqui um pouquinho, ó. Para cá, ó. Vou jogando para cima, ó. Aqui um pouco. Pego aqui no pezinho dela. Passo aqui um pouco. Jogo para cima. Porque a bolinha está por cima. Então, eu venho nessa por baixo da linha. Causo sombra, ó. Aqui também, ó. Profundidade, sombra. Subi mais aqui essa sombra. Olha lá. Essa parte do laço não está por cima dessa ponta. Então, você pega um pouquinho aqui. Ó. Embaixo. E joga aqui, ó. Joga para lá. Aqui você pode contornar as pontas dele. Ó. Com a sombra. Tá? Contorna. Contorna aqui a outra ponta. Tira o excesso. Tá vendo, ó. O laço ficou por cima. Gente. Dourado, amarelo. Amarelo ouro. Siena natural. Para sombra. E o amarelo canário para luz. Para fazer o dourado. Tá bom? Depois eu faço um dourado aqui para vocês verem como é. Ó. E venho aqui. Dou aquele contorno. Jogo o excesso para dentro. Olha lá, gente. Já ficou aí definido onde vai ser a luz. Aonde fazendo oposição a sombra. Entenderam? Deixa por baixo. Deixou essa parte por baixo. Porque eu coloquei ali a sombra. Agora a gente vem com a luz. A luz eu vou usar um pouquinho do branco mesmo. Tá? Vou usar aqui um pouquinho do branco. Branquinho. Ó. Vou vir aqui. Como eu não contornei aqui, ó. E aqui. No meio. E vou varrer. Ó. Para dar um volume nessa parte. Ó. Cuidado com a sombra. Tá vendo? Dá uma altura. Olha lá. E você varre bem. Tá bom? Só para deixar aqui. Só o efeitozinho branco, gente. Ó. Aqui no meio. Do nosso laço. Certo? Esquinha do branco. Você vai vir aqui, ó. Do lado. De cima. Com uma pontinha. E dá uma mescladinha. Sempre essa varridinha, gente. Certo? Fazendo aqui a oposição, gente. Sempre a sombra. Onde tem sombra, não vai ter luz. Ó. Venho até ali. Aqui, ó. Tem sombra lá dentro. E essa parte aqui não é alta. Então, eu venho nessa parte alta do meu laço, ó. Com a esquinha do branco. Já aproveito. Faço aqui tudo que eu fizer de um lado. O outro lado é do mesmo jeito, ó. Bem pouquinho. E eu venho, ó. Dar essa varridinha aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a mesma coisa. Esquinha do branco. A gente vem aqui nas costas, ó. E puxar para dentro. Aqui secou um pouco, gente. É porque eu pintei ele todo de uma vez. É bom que ele mescle mais, tá? Com o coisa. Vamos pegar aqui um pouquinho da sombra, ó. Já que ele secou ali um pouquinho. Um pouquinho da sombra, ó. Pra gente vir aqui fazendo, ó. Uns efeitos no branco, ó. Tá? Pra o branco não ficar muito vivo. Tá vendo, ó. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Porque a tinta secou. É bom você trabalhar com ela ainda úmida. Ó. Venho aqui, mesma coisa. E você puxa para dentro. Ó. Tá vendo? Quando ela seca, ela fica áspera. Então, é bom você fazer o trabalho, ó. Que ele fique lisinho. Então, é bom que você não deixe secar. Tá? Então, é bom você trabalhar uma parte do laço. E depois fazer outra parte. Pra que não corra perigo de você secar a sua pintura. Tá bom? Ó. Olha aí o laço. E agora, esquina do branco. Vem aqui, ó. Fazer o círculo. Pintar ele. Circulando. Tá, gente? Ó. Circulando aqui. Aí, você volta aqui. Se secou, gente. Você volta um pouquinho com a sombra aqui, ó. Só pra dar uma mescladinha, ó. Tá? Na cor. Porque é bom que o branco misture com a cor, gente. Ficar aquele degradê de cores. Não ficar aquele branco opaco. Aqui, você pode passar um pouquinho de glitter. Tá certo? Aí, ó. O que é que eu vou fazer agora, gente? Pra balancear tudo isso. Ó. Pega aqui o branco. Vou pegar o meu pincel menor. Tinta branca. Lateral do pincel, ó. Colocar umas flores miruxinhas branca, ó. E dou aqui uma batidinha, ó. Batidinha ali. Olha que vida já deu, né, gente? Ó. Venho aqui, ó. Tá, gente? É tudo carinho. É... Você fazer com amor, com atenção, tá? Cuidado pra não colocar também tudo... É... Muita informação. Ó. Vamos colocar umas aqui. Dou aqui uma batidinha. Uma batidinha. Olha aí, gente. A florzinha já dá toda a diferença, né, gente? Tá vendo? Toquei aqui, gente. Perdão. Olha aí. Ó. E aí, vocês gostaram da pintura? Mas aí, você pode também dar as suas cores. Essa é a minha paleta de cores, tá bom? Botei aqui frio pra não ir muita informação. Folhinha laranja. Você pode fazer vermelho ou rosa. Tá? As cores aí é com vocês. Ó. Você pode fazer também essa folhagem verde. Tá? Gostaram? Gente, continue orando a Deus por mim. Que estarei sempre orando por vocês. Fiquem todos na Santa Paz de Deus. Fiquem aí na página para pegar o risco, tá? Já vou deixar. Também vou deixar lá no meu Instagram. Pintando com alegria. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na Santa Paz de Deus. Deus abençoe a todos.